Olá, a Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema Único de Saúde, estabelecendo como principal alicerce a universalização do atendimento a toda a população. 25 anos após a implantação do SUS, a saúde como direito de todos ainda não é uma garantia plena. O país convive com desafios como a falta de médico em muitas regiões ou a má distribuição destes profissionais pelo território brasileiro, bem como a falta de estrutura básica de atendimento, o que prejudica o sistema. O desafio é grande, com o tamanho do Brasil, tanto em extensão territorial quanto em número de habitantes. Aumento e reserva de recursos públicos para o SUS e a tentativa de melhor distribuir os profissionais da saúde pelo Brasil são exemplos de iniciativas adotadas para tentar qualificar o sistema. O que precisamos para garantir que o SUS consiga ser plenamente universal, integral e gratuito a toda a população? Este é o tema do Mobiliza de hoje, mas antes nós vamos conhecer a história de Marcos Tiaraju, de 27 anos, nascido em um acampamento do MST, que teve a oportunidade de se formar como médico em Cuba. E após um concorrido processo de revalidação do diploma, pôde desenvolver o seu trabalho num posto de saúde pública da cidade de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu sou oriundo, digamos assim, do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nasci num acampamento, no ano de 1985, numa ocupação que é famosa na história da luta pela terra no Brasil, que é a Fazenda Noni, na região norte aqui do estado. E, enfim, depois de alguns anos no acampamento, a minha mãe acabou falecendo numa manifestação que havia lá na região mesmo. Depois de um tempo e tal, meu pai acabou saindo do acampamento, desistiu, foi trabalhar na cidade como pintor. Depois de um tempo, com os 14, 15 anos, a minha família retorna a fazer parte do MST. Então, no ano de 1999, a gente conseguiu ser assentado no assentamento de Viamão, no assentamento Filho de Cepé. E aí, a partir daí, eu comecei a me entrosar com o Movimento Sem Terra, participar de atividades de formação, protestos, manifestações. E eu fui me identificando com aquilo. No ano de 2005, realizar uma marcha para Brasília, uma grande marcha, onde participaram mais de 12 mil pessoas, no sentido de cobrar um processo de melhoramento da vida no campo, acelerar a reforma agrária, retomar a reforma agrária, enfim, que acabou sendo, vem sendo esquecido ao longo dos anos. E aí, nesse tempo, no trajeto da marcha, chegou uma proposta de que Cuba havia fundado, no ano de 1998, uma escola para formar jovens de medicina do mundo todo. Cuba estava oferecendo essas vagas para, enfim, jovens do Brasil, pobres, e que, portanto, não tivessem condições de estudar medicina no seu país, pelas condições sociais. Te confesso que eu nunca havia pensado, nunca havia sonhado em estudar medicina, até porque, sendo pobre, filho de pequeno agricultor, é muito difícil que a tua cabeça pense, sonhe, de acordo a uma realidade onde teus pés não pisam. Então, eu relacionei que luta por reforma agrária, luta por terra, é uma luta por vida. E pensei que ser médico, em essência, embora eu nunca tivesse sonhado com isso, também seria uma luta pela vida. São seis anos de estudos na área médica, os dois primeiros anos são as ciências básicas, que a gente disse, que ali onde se estuda bioquímica, fisiologia, anatomia do ser humano, histologia, anatomia patológica, enfim, todas as ciências básicas circulam nos primeiros dois anos da carreira. A partir do terceiro ano ao sexto ano, já nós começamos a frequentar os hospitais de Cuba, ter conferências, aulas, ter contato com o paciente, interrogar, examinar, tendo contato com as medicações que se usam. E, enfim, essa é a nossa formação até o sexto ano, quando a gente começa a fazer o internato, que a gente chama, que aí a gente já tem a responsabilidade em si de sentar atrás da mesa, sentar atrás do escritório e atender os pacientes que chegam propriamente dito. A gente circula, durante a nossa formação, na atenção primária de saúde, que acredito que a atenção primária de saúde cubana, se comparada à atenção do Brasil, é o grande diferencial. A atenção primária deles é muito bem organizada. Cada três, quatro quadras, existe um consultório de médico de família. E esse consultório de médico de família, o médico, a equipe que o auxilia, são responsáveis por uma determinada área de população. Aqui no Brasil, se idealiza isso também, desde a década de 90, com a estratégia de saúde da família. Mas nós ainda que não conseguimos implantar como se deve. Lá em Cuba, tudo isso funciona de forma muito organizada, O que permite que a maioria dos problemas sejam resolvidos ali na sua própria área, ali no seu próprio bairro, pelo médico de família que ele, o médico vive na própria comunidade. O que permite que ele conheça a sua comunidade e consiga, portanto, resolver os seus problemas num contexto não puramente biológico, mas biopsicossocial. E para debatermos sobre as políticas de saúde pública no Brasil, nós contamos hoje com a presença, aqui no estúdio, de José Eri Medeiros, representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no Conselho Nacional de Saúde. Jorge Eltz, pediatra e diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E Alcides Miranda, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Lembrando que você pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora, que é o www.tve.com.br, ou então através do nosso link TVE ao vivo, ou melhor, através do nosso link TVE ao vivo. Sejam bem-vindos ao Mobiliza. Eu acho que poderíamos até comentar um pouco, já que acompanhamos aqui a entrevista, sobre o que lhes pareceu esse depoimento, se o que esse rapaz viveu lá, se tem como ser aplicado aqui no Brasil. Professor? Por que um jovem oriundo de Movimento Sem Terra, ou um mais pobre, precisa ir a Cuba fazer o curso de medicina? No nosso país, a formação médica, principalmente nas últimas décadas, desde a década de 70, notadamente é uma formação elitizada. Há uma dificuldade enorme, são várias as condições, são muito complexas, de ingresso do estudante num curso de medicina. E no momento que ele ingressa num curso de medicina, ele passa por um processo onde ele é formado muito mais, numa visão liberal, e aí eu acho que é uma primeira questão importante, que é uma grande ilusão hoje dos médicos no Brasil, que eles são profissionais liberais. Não existe mais, praticamente, a profissão liberal do médico no Brasil, existe um liberalismo de operadoras de planos de saúde, na prática. E boa parte desses profissionais, que se imaginam liberais, autônomos, eles trabalham para esses planos de saúde. E aí, a Universidade Pública no Brasil hoje, ela forma médicos para esse mercado. Além de desenvolver, muitas vezes, nesses estudantes, um complexo de superioridade, que tem decorrências muito sérias, do ponto de vista da formação deles, e da maneira como eles vão se inserir depois, seja no mercado, seja na rede pública. Para terminar, de cada 100 médicos no Brasil hoje, nós temos um cadastro nacional de estabelecimentos de saúde, 83 estão inscritos nesse cadastro. 17 não estão inscritos, ou porque não exercem a medicina, ou por algum outro motivo. Mas, desse cadastro, ou seja, que pega 83% da força de trabalho médica hoje no Brasil, eu poderia afirmar o seguinte, de cada 100 médicos, 25 não trabalham para o SUS. Não tem nenhuma vinculação com o SUS. Em torno de 20% atuam exclusivamente no SUS. E 55%, a maior parte dessa força de trabalho, exerce o seu trabalho uma parte no SUS e uma parte fora do SUS, notadamente em planos de saúde. Esse enorme contingente, que tem essa dupla vinculação, essa dupla... traz uma série de dubiedades e traz uma visão sobre o que é a saúde no Brasil hoje, que precisa ser ponderada. Então, formar um profissional médico hoje para o Brasil, importa em discutir que mercado é esse e que sistema público é esse. Vamos discutir a partir de agora, para não ficar... Doutor Jorge, quem sabe entender? Eu posso... Medeiros, então. Em nome dos municípios, o que a gente está vendo é que, desde 88, nós estamos numa reforma no país. Esse é o ponto, não é a questão do médico. Nós vemos a questão dos multiprofissionais que nós precisamos para atender a população. Então, numa reforma sanitária brasileira, nós não podemos focar somente numa categoria profissional. Então, nós temos que ter condições de formar todos os nossos médicos no Brasil, como todos os nossos enfermeiros, nossos psicólogos, todas as 14 profissões na área da saúde, nessa reforma, que é uma reforma do Estado brasileiro, ela tinha que ter condições financeiras do bem-estar da população através do Estado brasileiro. Não se admite, por exemplo, hoje, uma universidade particular, ou mesmo algumas filantrópicas, a mensalidade para formar um médico sai mais de R$ 5 mil por mês. Então, o capital envolvido nesse processo, ele tem que, de qualquer maneira, ele tem que depois ter um retorno para quem fez aquele investimento. É muito cruel essa questão do ponto de vista da formação médica, principalmente, do ponto de vista financeiro. Está certo. Olha, você está colocando muitos elementos aí para esse começo. Deixa eu passar um pouquinho. É uma verdade que nós precisamos, nós dos municípios, não estávamos querendo profissionais de fora, nós queremos contar com os nossos profissionais do nosso país. Com relação a fazer faculdade no Brasil, eu digo o seguinte, o Brasil é o segundo país no mundo em número de faculdades de medicina. Só a Índia, que tem um bilhão de habitantes, tem mais faculdades de medicina que o Brasil. Nos Estados Unidos, que tem uma população muito maior, a Rússia, a China, nenhum tem mais faculdade de medicina que o Brasil. O Brasil tem 202 faculdades de medicina. Então, o problema não é a falta de faculdade de medicina, existe e bastante. Tanto é que ninguém no mundo tem isso. A não ser a Índia. Bom, a outra questão é do ensino ser público ou privado. Bom, isso aí é uma opção que o governo brasileiro fez na época do regime militar. Naquela época, a maioria era pública. A partir do regime militar, com o acordo do Mecosite, é que começou, então, a se incentivar no ensino privado. E aí não é só para medicina, é para tudo. Que paga 5 mil a medicina, para direito deve ser 4, não sei o mais, é para tudo que é pago. Então, não é um problema da medicina, é um problema do ensino no Brasil. Bom, mas agora é o seguinte, tem médico no Brasil. Tem 400 mil médicos no Brasil. Agora, por que os médicos do Brasil não vão para o interior? É outra discussão. Aí é o seguinte, é a questão da regulação do mercado. Como é que o governo regula esse mercado? O problema do SUS é que ele foi criado em 1988 e, em seguida, já veio o governo Collor, que não investiu e não tinha como objetivo investir no SUS. O governo Collor era um governo neoliberal e que não tinha interesse em um sistema de saúde de um ponto de vista de atendência a toda a população. Ele não tinha esse interesse. E, desde quando logo começou o SUS, até agora, nunca houve investimento adequado no SUS. Tanto é que se lutou por muitos anos para regulamentar a emenda constitucional nº 29, que era para definir o que cada setor do público do Brasil, Federal, Estadual e Municipal, ia ficar na saúde. E a emenda previa 15% para o município, 12% para o Estado e 10% para a União. Só que, na questão da União, o governo da Dilma articulou para que continuasse só investindo os 4,5% que investia antes e, de acordo com a variação do PIB. Se o PIB tiver variação positiva, é positivo. Se tiver negativo, é negativo. Então, o problema do SUS é de outra ordem. É de investimento e é de gestão também. Pois é, vocês estão colocando, numa única rodada, vocês já colocaram muitos elementos que se podia aprofundar de diversos setores. Mas, assim, se a gente ampliar um pouco, se somente essa última palavra sua, que se a União, os Estados e os municípios, se somente eles cumprissem esses percentuais, será que já era meio caminho andado ou já o problema resolvido? Eu diria que não. Eu também, eu também juro que não. E a gestão, a gestão é muito ineficiente. A questão do financiamento é uma questão importantíssima, é um ponto de convergência, inclusive, todos nós concordamos que deve se cumprir, inclusive a União deve pagar pelo menos 10% das receitas brutas para o SUS. Nós estamos com uma emenda popular agora para ser discutida. Mas não é somente isso, existe um modelo de atenção que é voltado para a doença como mercadoria, e não para a produção de saúde. Então, alterar, melhorar o financiamento, ou mesmo melhorar a gestão, e não alterar esse modelo, em que doença é mercadoria, vai continuar o mesmo problema. Esse modelo cubano poderia ser importado para o Brasil? Aí tem o problema, lá é socialismo, aqui é capitalismo, esse é o problema. Não é questão do sistema. Nós não vemos como questão do sistema, pode ser capitalista e pode ser socialista. Senão, nós não teríamos os ingleses, nem o Canadá com um projeto parecido com o nosso. O que eu vejo é que nós temos uma reforma no país, e nós brasileiros, independente de qualquer categoria, nós temos que primeiro cumprir o que está lá escrito. A Constituição é clara, a Constituição é clara. Quem regula na área da saúde tem um sistema. Artigo 200 da Constituição, inclusive, coloca que a ordenação de recursos humanos é nossa do setor saúde, e não do MEC. Então, nós temos profundas modificações, tem que ser feita nessa proposta, que eu diria, para quem está nos assistindo, que nós estamos 25 anos atrasados. Na verdade, esse processo da discussão, da formação dos profissionais no país, tinha que passar pelos municípios e pela sociedade a começar em 88. Nesse momento é que o governo, como pressionado pelas ruas, coloca uma proposta que não é nova para nós. Mas essas propostas nós vamos discutir daqui a pouquinho. Não são novas. Só vou lhe pedir licença, vamos continuar discutindo essas propostas daqui a pouquinho. O Mobiliza faz um rápido intervalo e nós voltamos em seguida para discutir a questão de saúde pública aqui no país. E voltamos com o Mobiliza, que hoje debate as políticas de saúde no Brasil. E para ampliar aqui o nosso debate, vamos ouvir agora a representante de uma das 14 categorias que compõem o sistema de atendimento de saúde à população. Nós entendemos que é preciso aprimorar a questão do financiamento. Então, nós esperamos que o governo dê sinal positivo para esse movimento de garantir 10% do PIB na saúde. nós entendemos que a questão da gestão, a organização dos serviços de saúde também é fundamental para que o usuário não precise ficar percorrendo uma via cruzes para ser atendido. E nós entendemos que é necessário, sim, uma política de valorização do conjunto dos trabalhadores em saúde. Então, nós esperamos que para além do programa Mais Médico, que nós apoiamos como um programa emergencial, que esta ação venha acompanhada de programas que também tragam mais enfermeiros, mais psicólogos e, sobretudo, que tragam condições de trabalho adequada. E nós seguimos com o debate aqui no estúdio. Nós estamos com José Erid Medeiros, representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no Conselho Nacional de Saúde, Jorge Eltz, pediatra e diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, e Alcides Miranda, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Quero começar em segundo bloco provocando um pouco vocês que, nesta semana, nos jornais do Centro do País, saiu uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Jorge Darzi, que ele disse que o SUS é o melhor projeto de saúde do mundo, mas que falta ser implantado. O que vocês acham, passados os 25 anos de implantação do SUS, esse projeto não saiu do papel? Eu concordo em termos, porque foi implantado parcialmente. O grande problema é que a proposta original do SUS é de uma grande reforma de políticas públicas, não só de saúde, visando ações integrais, desde a vigilância sanitária, epidemiológica, controle de doenças, assistência. E essa grande reforma não aconteceu, ou ela ficou como uma reforma parcial, por vários motivos. Mas existem grandes avanços com relação à implantação do SUS. Os grandes percalços é que o SUS foi definido como um subsistema para pobre. E ele é usado convenientemente, inclusive, pelo mercado, porque há subsídio indireto para o mercado. O mercado de saúde no Brasil, na verdade, é um quase mercado, porque ele opera com subsídio público, seja por renúncia fiscal, seja por subsídios, uma série de questões. E ele utiliza o SUS quando é conveniente. Muitos profissionais de saúde usam o SUS para selecionar a clientela para plano de saúde. Muitos profissionais de saúde transferem custos da rede privada para o SUS. Atende pelo plano de saúde e pede o exame pelo SUS. Então, o SUS é conveniente, muitas vezes, para esse mercado. E ele é conveniente nesse papel secundário, nesse papel acessório de um subsistema para pobre. E nós temos que realmente avançar. Nesses termos, nós temos que discutir o que é o interesse público, como é que nós vamos convergir para um SUS que seja realmente universal e de atenção integral. Agora, temos que ter um cuidado. Temos que ter um cuidado para não jogar fora a criança com água suja. Aí nós temos que discutir o que precisa ser trabalhado e em que termos nós temos que preservar essa grande política que tem participação social, que tem avanços significativos, sem desqualificá-la em nome de interesses corporativos. Nós entendemos, tranquilo também, que a implantação do sistema falta ainda para vários aspectos. Mas tem alguns positivos que nós podemos tranquilamente falar. Por exemplo, há 15, 20 anos atrás, a maioria dos municípios brasileiros tinham, no máximo, uma unidade sanitária. No Rio Grande do Sul, no máximo, a maioria dos municípios não tinha nem secretarias municipais de saúde. Então, um dos processos fundamentais dessa reforma, que está dando certo, é a descentralização. Então, hoje nós temos do Iapoque ao Chuí, em todas as unidades do nosso país, em todos os municípios, inclusive no interior do Amazonas, lá na divisa com o Peru e com a Colômbia, nós temos uma secretaria municipal. Então, o processo da descentralização chegou perto da população, perto do gestor. Então, esse é um aspecto que eu vejo como definitivo, fundamental para a mudança do processo. Qual é uma grande dificuldade? No financiamento, nós somos todos favoráveis aqui, e estamos trabalhando para os 10% para o governo, que o governo coloca nessa emenda popular, em que teve a participação do Conselho Federal da Medicina, teve a OB, teve a CNBB, Conas, Conasens, o SEBS, com a liderança da ANA e do Alcides. Agora, esse processo todo, nós temos que fazer a transformação de que tipo de profissional nós vamos ter para esse sistema que está na Constituição. Eu tenho que me basear, e nós se baseamos, do ponto de vista da legalidade. Está na Constituição. Então, nós temos um sistema público, oficial do país. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que ter profissionais de todas as categorias para atuar nesse sistema. Outros profissionais poderão ser formados para trabalhar em um outro sistema que existe paralelo no país. Agora, para o nosso sistema descentralizado, para os 5.640 municípios, para todas as categorias profissionais, nós temos que primeiro começar a quebrar a questão cultural do MEC, que ainda estabelece uma formação de um profissional que não é o profissional que nós, dos municípios, estamos querendo. Isso nós já colocamos para a Presidência da República, para o MEC, para todo o país. Os profissionais que estão sendo formados hoje no país não são aqueles que nós gostaríamos que fossem formados. E por que nós dizemos isso? Porque é nós que estamos contratando. Mais de 85% de todos os trabalhadores na área da saúde hoje estão nos municípios. Então, essa é uma fatia importante que nós temos que fazer nessa questão da regulação do Estado brasileiro na formação dos profissionais. Médicos, dentistas, enfermeiras, nutricionistas, todos. Eles não estão dentro da concepção que nós defendemos da saúde como um bem capital social e não uma questão de mercado. Doutor Jorge, os desafios aí. Bom, o SUS foi uma grande conquista do povo brasileiro. Inclusive, foi no final da luta contra o regime militar, no bojo da luta contra o regime militar, que se conseguiu o SUS e realmente ele significou um grande avanço em termos de saúde no Brasil. E agora é bom lembrar que quando foi aprovado o SUS, teve uma grande briga no Congresso, que a gente gostaria que o SUS fosse realmente único. E acabou não passando. Foi criado o sistema de saúde suplementar, que era para ser suplementar. E na realidade, hoje, a saúde suplementar cresceu muito, muito. E o SUS não cresceu como devia. E hoje a gente está vendo que a saúde no Brasil está sendo privatizada, e pelo governo, e pelos municípios, e governo de estado e governo federal. Eles estão privatizando a gestão dos hospitais, a gestão de saúde da família, estão privatizando tudo. São os governos que estão fazendo isso. Não são os profissionais, não são as corporações, não são ninguém. É os governos que estão fazendo isso. Estão privatizando o SUS. E além de ter a saúde suplementar grande, o próprio SUS está sendo privatizado e entregue para quem quer o lucro, para quem quer viver do lucro. Esse é o problema hoje. Hoje, e esse programa do governo federal de Mais Médicos, ele vai no rumo de um projeto do Banco Mundial, que na década de 1990, colocou que o Brasil tinha que ter duas medicinas, uma para rico e outra para pobre. E é isso que o governo federal está fazendo, tratando de criar uma medicina para rico e outra para pobre. Ou então, para rico, bom, esse tem que ser um médico qualificado, etc, etc. Para pobre, não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa revalidar, não precisa ser qualquer coisa. Entendeu? Então, esse que é o meu problema, na realidade, é que nós estamos criando duas medicinas. E o que me surpreende é que o governo dos trabalhadores está fazendo isso. Criando uma medicina para rico e para pobre. É isso o nosso problema. Por isso que o SUS está do jeito que está. Essa é a situação. A criação das UPAs, essas unidades de pronto atendimento, o senhor falou em hospitais, na relação com os hospitais, e uma questão das emergências médicas é uma questão bem grave. Elas estão conseguindo resolver os problemas dos atendimentos de emergência em hospitais, na opinião de vocês, ou também é uma questão de gestão? Nós temos dados bem atualizados que, no Brasil, a população está envelhecendo. Aumentou a expectativa de vida, diminuiu a mortalidade, e nós vamos ter, nas próximas décadas, um aumento significativo das chamadas condições crônicas, problemas crônicos de saúde. Eu diria que hoje nós temos uma tripa carga de doenças. Em torno de 12% do que acomete a população hoje são aquelas doenças causadas por violência, acidente de trânsito, problemas de agressões. Em torno de 12% a 13%, chega a 14%, são problemas agudos, condições agudas. E 3 quartos dos problemas de saúde de hoje são problemas crônicos. Então, as UPAs, como unidades de pronto atendimento, elas têm um lugar importante para atender condições agudas, desde que elas estejam integradas numa rede mais ampla, que esteja orientada para problemas de saúde de uma forma mais abrangente, inclusive problemas e condições crônicas. Então, as UPAs descontextualizadas, só as UPAs, são mais uma medida paliativa. Se elas estiverem contextualizadas com uma atenção básica e uma atenção primária, aí sim nós vamos ter um sistema integrado. Agora, para a atenção primária funcionar, precisa de profissional. E precisa de profissional orientado para esse tipo de trabalho. E aí, onde é que não existe médico hoje no Brasil? Onde é que existem poucos médicos? É fácil responder. Nas periferias das grandes cidades, nos chamados grotões, no interior. Mas, rigorosamente, a gente também pode afirmar o seguinte. Nas periferias do mercado. Onde não existe mercado, onde não existe interesse de mercado, também não está o profissional. E só vai poder existir esse profissional se houver uma política de Estado para isso. Não só a política de governos, mas uma política de longo prazo. E aí, quando o Estado brasileiro ou governos apresentam alguma política, nós temos que ter um discernimento. Inclusive, de criticar o que deve ser criticado, mas admitir que nós precisamos ter alguma resposta. Se a universidade pública hoje no Brasil for uma profissional só para o mercado, e quem paga essa universidade pública é a população, inclusive a população mais pobre, porque a maior parte da carga tributária não incide sobre renda, incide sobre produtos, sobre circulação de mercadoria, nós temos que discutir qual é o retorno de quem é formado pela universidade pública para a sociedade brasileira. Não só os médicos, o conjunto de quem é formado. E aí não é para eles resolverem o problema social no Brasil, mas também não é para eles não fazerem nada. Nós temos que discutir quais são os meio termos. Qual é o retorno, qual é a ação civil, qual é a responsabilidade civil dos profissionais que são formados na universidade pública. E aí, como o Eri está colocando, o problema não se restringe à questão dos médicos. Para lidar hoje com problemas crônicos, com condições crônicas, eu insisto, são três quartos dos problemas de saúde hoje. Existem muitos, eu perguntei das UPAs, porque existem. Mas nós precisamos de equipes. Eu gostaria que vocês também avaliassem. Precisamos de equipes multiprofissionais. Porque tem esses programas da estratégia de família, esses programas de criança, do idoso, e todos os outros programas voltados a um atendimento preventivo. Isso. E quando a UPA está integrada, ela vai funcionar bem. Agora, quando a UPA está isolada só como uma ação eleitoreira, uma ação midiática, ela não vai funcionar. Agora, nós precisamos priorizar a atenção primária no Brasil. E não se faz a atenção primária sem equipes multiprofissionais. Equipes interdisciplinares, inclusive com o médico. E o que dificulta esse problema? Mas ele não é o único profissional. Ele não é o único profissional. Não se faz saúde sem médico, evidentemente. Mas nós temos que discutir como é que nós vamos formar profissionais que possam trabalhar nessa lógica do interesse público. É o seguinte, eu te conto uma coisa. Conceição tem uma residência em ensino da saúde da família. Eu fiz essa residência. Bom, o que acontece? Atualmente, nenhum médico que se forma na residência de saúde da família do Conceição fica em Porto Alegre. Todos saem do estado. E eles vão trabalhar na saúde da família. Vão trabalhar em Florianópolis, no Rio e outros estados que oferecem condições de trabalho e salário adequado. Se Porto Alegre oferecesse, os médicos ficariam em Porto Alegre. Por que eles saem de Porto Alegre? Porque o município de Porto Alegre não oferece condições para trabalhar na saúde da família de Porto Alegre. Nós temos aqui em Porto Alegre apenas 100 postos de saúde da família. E desses, só 47 têm médicos. Sendo que ainda existe uma parte desses postos que são ainda vinculados à administração do Instituto de Cardiologia. E o outro é uma fundação que o governo Fortunati criou dizendo que seria a solução para a saúde primária em Porto Alegre e que não foi a solução, porque não está conseguindo implantar nem aumentar o número de postos. Pelo contrário, os postos diminuíram. Nós só temos 47 agora com o médico. Então, é um problema de gestão. E para levar médico para trabalhar nesses lugares de periferia, tem que criar uma carreira de estado para levar o médico para lá. Assim como foi feito com o juiz, com o promotor, como é feito com o militar, a arrecadação. Tudo tem carreira para tu levar o médico. Não concordamos com isso, só não concordamos com uma coisa. Usar esses fatos evidentes de que não há carreira, de que não há infraestrutura, como pretexto para não discutir a política. Não, mas nós queremos discutir. Porque se nós queremos discutir a política, então, vamos discutir quais são as alternativas, ir para esses serviços e lutar por essas condições. Lutar por infraestrutura. O SUS não acontece, não vem acontecendo por decreto. Não cai do céu. O SUS é produto da conquista do trabalho de profissionais, de gestores, de usuários, da participação popular. Sim, mas infelizmente... E se a gente participa e reivindica... Nos últimos anos, o SUS está sendo privatizado. Mas eu não posso usar... Concordamos. O SUS está sendo privatizado. Concordamos. A nível do governo federal, do Estado e o governo... Concordamos com tudo isso, com toda essa argumentação. E eu não concordo que isso seja usado como pretexto para não fazer nada. Só no final do bloco, uma vez que o Medeiros fala um pouquinho. Eu estou levantando o problema, estou levantando a situação. Nós entendemos, primeiro, o seguinte, que, na realidade, o sistema tem a necessidade, primeiro, de todos. E hoje, do ponto de vista de prioridades orçamentárias, ela aquém daquilo que nós defendemos numa questão da que a população precisa mais hoje, no nosso entendimento, que é a promoção de saúde, atenção primária, e isso há 30 anos que a área federal investe praticamente 70% de todo o seu bolo orçamentário na área da média e da alta complexidade. Essa mudança toda, ela tem que ser discutida também, que é para... Como que nós vamos poder compor uma equipe multidisciplinar se nós já estamos com nossos orçamentos, ultrapassou o limite dos 15%. Então, a responsabilidade do sistema não é só dos municípios, é dos municípios, dos estados e do governo federal. Esse conjunto tem que estar alinhado. Agora, se existem algumas áreas de privatizações, agora, nós não estamos abrindo mão do processo da universalização do atendimento. Parte da gestão, através de fundações, até podem ser, em algumas partes, privatizadas, mas, do ponto de vista do atendimento, ele é porta aberta. É, mas é o seguinte... É porta aberta. Tem um problema. É porta aberta. E sendo porta aberta, é a universalização. Se é privatizada, ele diz o lucro. E aí não dá para misturar as coisas. Mas lucro para quem? Não, não teria lucro. Para quem está gerindo, a pessoa que está gerindo, a empresa que está gerindo. Ela está tendo lucro. Ela não está fazendo aquilo de graça. E esse é o problema. A privatização leva ao lucro. E aí, se tu leva ao lucro... Nós somos contra a privatização. Pois é, mas é o que está acontecendo por todos os governos. E eu não estou vendo falar nada contra isso. Não, o problema são os médicos, são os bandidos, esses que não querem ir para o interior. Não, o problema é muito mais complexo do que isso. Nós não consideramos médicos, viu? Só não podemos admitir, por exemplo, no Conselho Nacional, eu convivo com os médicos. Do dia a dia eu não sou médico, sou cirurgião dentista. Mas, na primeira parte da discussão, a primeira coisa que os médicos fizeram é se afastar. Não se constrói política de bem-estar para ninguém. Tu num lado e a sociedade toda no outro. A política está todo mundo junto. Mas o governo faz parte do nosso processo, é que tem que referendar o governo. O governo tirou uma posição de ir contra, assim, de uma maneira muito forte contra os médicos. Não só na questão dos mais médicos, mas na questão também do ato médico, que o governo federal vetou. E se afastar do processo, resolve. Há anos sendo discutido no Congresso Nacional, 27 audiências públicas, com acordo com todas as categorias profissionais, garantido na lei do ato médico, que todos os profissionais de saúde estavam garantidos com as suas leis, que todos têm leis que regulamentam, estava tudo garantido. E a Dilma vai lá e veta. Aí, qual é a conversa? Qual é o diálogo que nós vamos ter com o governo? Tem que ter. Se afastar não resolve. Daí está o que eu chamei de miopista, até. Se afastar não resolve. O programa mais... Sozinhos vocês não vão resolver. Não, não vamos. Então, vai ter que compor com todos. Por que a primeira coisa, você retira da instância máxima que o Conselho Nacional não deveria... Não, mas a presidente do Conselho Nacional foi lá fazer claque, pedindo que a... Não, mas é uma posição, mas é a posição nossa. Que a Dilma Betáss... Mas é a posição nossa. Ela, a presidente do Conselho Nacional, botou os médicos para a rua. Ela botou os médicos. Não, não é verdade. Quando foi lá, pediu quatro médicos. Os médicos se afastaram do Conselho Nacional de Saúde há quatro anos atrás. Não, não. Mas tinham voltado. Voltaram. Por exemplo, a Fernanda estava lá dentro, o Conselho Federal de Medicina estava junto conosco. Eu vou falar com as coisas assim. Bem claro. Eu sou diretor da Federação Nacional de Médicos também. Estava lá o Valdir conosco. O que o Valdir se afastou? Não é, mas... Mas aí é uma questão dependente. Nós vamos agora, eu peço licença para vocês, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois voltamos aqui com o debate que está acirrado, que está bom, mas vamos continuar falando também da questão do SUS e vamos também dar as dicas de livros e os filmes que os nossos convidados nos trouxeram. A gente já volta. Estamos de volta com a Mobiliza. Daqui a pouquinho os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do debate de hoje, mas por hora vamos continuar. Então, assim, o senhor falou que o SUS é grande, o debate também é grande. Mas por onde, assim, como médico, por onde começar esse desafio? Como começar a resolver essas questões? Bom, tem o problema do financiamento, tem o plano de gestão, que aí entra a questão de como organizar a saúde no Brasil. A atenção primária, secundária, a regionalização da saúde, o cara não tem que vir lá do interior para Porto Alegre. E isso é uma estruturação da saúde, do ponto de vista macro, de atenção básica, regionalizada e nível secundário e terciário. Bom, e além disso, tem a questão de qualificação dos próprios que fazem a saúde, ou seja, os hospitais, os postos de saúde. Hoje, a gente vê que as emergências estão superlotadas, não tem vaga em UTI. Eu faço plantão em emergência e quando quer internar um paciente, é um sofrimento, ele não consegue vaga, nem UTI, nem leito, nem coisa nenhuma, é uma dificuldade. Então, isso aí tem que ter uma solução para isso e isso é um problema de gestão. Então, construção de hospitais é uma... É que, na realidade, nós temos que levar em consideração que nós não estamos tratando de um país qualquer, nós estamos tratando do Brasil, que tem 5.600 municípios, 26 federações, um distrito federal. Então, tu compor uma política, essa política não tem país nenhum com a população que tenha uma proposta igual a nossa, não existe, do ponto de vista do capital social, que são as pessoas que tem no nosso país. Aproximadamente 200 milhões de habitantes. Então, essa é uma dificuldade. Tem gestão, mas lógico, tu vai compor com 5.600 municípios, com mais diversos partidos políticos, os governos estaduais e o governo federal, e que a responsabilidade é tripartite, ela não é uma responsabilidade isolada de uma esfera de governo. Então, é uma dificuldade. Agora, nós temos 25 anos, 25 anos, do ponto de vista histórico de um sistema, ele está começando ainda. Eu sou otimista porque vi nascer, conheci o sistema anterior em que tinha uma dificuldade histórica até na área da saúde. Hoje, como eu disse para vocês, o país inteiro, se você for num município do interior do Amazonas, do Pará, chega lá, tem médico lá para tratar algumas áreas dentro do ponto de vista primário. Do ponto de vista estrutural, não tem, não existe. Nós, por exemplo, da Frente Nacional dos Prefeitos, fizemos uma campanha, Jorge, capitaneada pelo prefeito de Porto Alegre, em que levou seis meses atrás a Dilma, dizendo, cadê os médicos? Por essa dificuldade que tinha na atenção primária, em alguns locais se conseguia, nas outras não se conseguia. Então, o que eu vejo é que nós estamos num processo. O processo da Inglaterra, há 60 anos, a população acredita no seu sistema. O que nós precisamos aqui é também que a população entenda que existem bons médicos, existem bons profissionais e que a proposta é boa. A proposta é boa. Agora, tem que haver mudanças? Tem, tem que quebrar alguns paradigmas. E como fazia a população acreditar, professor? Bem, temos alguns. Será que a população tem como entrar no e participar? É um dos grandes desafios do SUS, dentre tantos, financiamento, gestão, etc., é como é que uma população se apropria de uma política pública. Como ela vai ter o sentido de pertencimento a uma política pública. No primeiro momento, essa política lhe dá respostas aos seus problemas, às suas angústias, às suas necessidades. E aí nós precisamos de uma política pública orientada para as necessidades sociais e saúde. E esse é um grande debate. Seguramente, a lógica do mercado não está orientada para as necessidades sociais e saúde, está orientada para o lucro, como já foi dito aqui. E a quem compete definir uma política pública? Aí talvez a gente tenha, não propriamente, uma divergência, mas esse não é só um problema de governo ou de política de governo. É um problema também da sociedade civil. Então, se nós temos que questionar uma determinada política governamental, nós temos que questioná-la propositivamente. Quais são as alternativas? E quais são as responsabilidades, inclusive, das corporações profissionais? Nós temos que mudar o ensino no país. Nós temos que orientar os profissionais de saúde a vivenciarem esse sistema público. Seja no seu processo de formação, seja na residência. Nós temos que desapropriar a formação dos especialistas médicos, por exemplo, das corporações. Porque hoje, essa formação não está orientada para as necessidades sociais, está orientada para reservas de mercado. Então, nós temos uma grande responsabilidade que requer uma política de Estado, não só uma política de governos. e nós temos que assumir e compartilhar essa responsabilidade e não usar a desqualificação de toda e qualquer iniciativa para continuar tudo como está. Então, nós vamos ter que discutir. Se não serve essa proposta dos mais médicos, se não serve o que está sendo apresentado, quais são as alternativas, sem que a gente use o seguinte discurso. Não, não tem estrutura, então não vamos lá. Não tem carreira única, não vamos lá. E aí, isso fica se tornando muito mais, eu não estou me referindo, é claro, ao doutor Jorge, mas eu me refiro a uma orientação de que, ao se desqualificar toda e qualquer proposição, nós ficamos sem alternativa e ficamos com o que está aí. E o que está aí? Uma lógica de mercado. É, mas só uma questão, quando a gente sabe que tem uma crise na saúde, isso vem a tempo e qualquer eleição, a principal questão que é colocada é a crise na saúde. Bom, entra governo e sai governo, a crise continua. O povo foi para as ruas em junho e pediu mais saúde, saúde e qualidade. E aí, qual foi a resposta do governo? A Dilma foi para a TV dizer, vamos importar milhares de médicos, mas isso é uma piada. Não é importando milhares de médicos que a gente resolve o problema da saúde no Brasil. Isso não existe, não vai resolver coisa nenhuma, por mais que importe. E, então, o problema que o governo, a saída que o governo deu foi extremamente equivocada, que não resolve nada. E nós vamos continuar sem solução para a crise de saúde no Brasil. Vai continuar sem leito UTI, vai continuar sem hospital, vai continuar sem atenção básica. Porto Alegre recebeu no cinema de médicos 47 médicos. Não vai fazer nem cosca. Eram 15 mil médicos que se pediam. Entre estrangeiro e brasileiro, deu mil e poucos. Talvez. Você acha que é o momento também de se... Eu estou querendo dizer o seguinte, que a proposta do governo foi completamente fora de sentido, no sentido de redução da crise de saúde. A crise de saúde é muito mais ampla. A formação dos médicos também que se colocou aqui, o senhor acha que também é o momento de também rever as universidades que estão formando? Bom, isso que eu digo. É uma situação muito mais ampla. Vai desde financiamento, gestão, articulação da rede e, obviamente, passa pela formação. Agora, não é o problema da formação que não leva o médico para o interior, não é o problema da formação que não tem médico para... Também é. Se você pegar Porto Alegre, o hospital de clínicas e o hospital de concessão, tem médico. Tem médico. Agora, os postos não têm por quê. Porque no hospital de clínicas tem condição de trabalho e salário. Nos postos não tem nem condição de trabalho nem salário. Nedeiros. Não, acontece que, na realidade, a nossa proposta não está só mais médicos. Mais médicos e mais saúde. Por exemplo, nós estamos defendendo mais 45 bilhões de reais para o setor saúde, para ter as estruturas necessárias a todos os profissionais. Então, nós entendemos que essa é uma das propostas. É que está aí que nós temos que discutir. Que apresente outras. Tem outras propostas diferentes. Mas a gente apresenta uma carreira de saúde. Não, mas uma carreira, o médico não é o dono do sistema. Tem todos os profissionais, então tem que ser a carreira para todos. Mas eu não disse que era só para o médico. Ah, tá. Tudo bem. Para todos nós concordamos que cada município deverá ter a sua estrutura de saúde. Tem que ter no mínimo de farmacêutico, dentista, enfermeiro. Pronto. Já se há uma equipe. Um minuto, professor Alcides. Nós temos várias convergências. Talvez não consensos, mas temos várias convergências, vários movimentos de profissionais de saúde, de gestores, de usuários. Mas a questão é, não se altera, não se transforma a política pública se a gente não estiver na linha de frente, estiver fazendo essa conquista nos serviços. E aí é imprescindível que nós trabalhemos as alternativas. Se essa política não é a melhor, qual seria a alternativa? Como discutir essa alternativa nos termos que a gente se responsabilize também? Não apenas transfira para a política governamental a questão, o ônus ou o problema, ou desqualifique essa política, sem apresentar uma alternativa. Então, nós temos uma responsabilidade pública a compartilhar. Não só o governo, nós como sociedade civil, como universidade, como movimento de profissionais. Eu sou médico e eu passei boa parte da minha vida profissional nesses chamados grotões. E eu sei das dificuldades que existem. Agora, eu entendo também que são momentos e são formas de se conquistar uma política pública que efetivam essa política pública, que dão uma orientação para ela de interesse público. E aí, nós temos uma dificuldade, porque realmente o contexto é complexo. Nós temos que buscar as convergências, mas de uma forma propositiva. É que a questão é muito mais ampla que isso, que eu acho que é a privatização e a criação no Brasil da proposta do governo de uma medicina para rico e outra para pobre. E esse é o grande problema. Concordando com isso, sejamos propositivos e discutamos as alternativas. Num outro programa, né? Num outro programa. Agora eu quero ouvir, eu quero saber de vocês as dicas de livros e filmes que os nossos convidados vão apresentar. A primeira indicação é do Eri Medeiros, que é o livro A Construção do SUS, História da Reforma Sanitária Brasileira. Por que a obra? A obra traz a história de como esse movimento social no país, com a sociedade, profissionais, se criou a reforma e que chega no SUS. Então, essa é interessante a leitura, para você entender como é que chegou um momento que os sindicatos, que são corporativos, ficaram do nosso lado, juntos com a população e junto com todos os trabalhadores do país, e se criou um sistema que atenda a todo mundo, do ponto de vista da premissa constitucional. Então, quem quiser discutir o nosso sistema, tem que conhecer a reforma. E a reforma, ela passa por vários aspectos, e uma delas fundamentais que eu vejo é a participação da comunidade, que está nesse livro. E agora, é essa aqui? Não, que estava ali, será que é dele? Certo. Agora, a sugestão é do doutor José Eltz, que é a publicação... Jorge, melhor. A publicação, O Homem, a Doença, Mitos e Verdades na Prática da Medicina. O que é a indicação, doutor? Doutor Jorge, desculpe. O autor é o doutor Orilo Obato, que é professor da Universidade Federal, e é diretor do Sindicato Médico também. E é um livro muito interessante, que ele trabalha muito a relação médico-paciente, que é uma coisa muito importante para a prática da medicina, é como se dá a relação médico-paciente, e isso no SUS. Eu acho que é bastante interessante a abordagem que o doutor Orilo faz. E a próxima é a dica do professor Alcides Miranda, que é o livro Reforma Sanitária Brasileira, Contribuição para a Compreensão e a Crítica. Professor, por que a indicação? Tem tudo a ver com o que nós estávamos discutindo. Que a questão, o SUS não deu certo? O SUS é um aborto de política pública? Ou o SUS se transformou numa política menor, numa política acessória à lógica de mercado? O professor Jair Nilsson faz uma análise, usando inclusive dados importantes, para tentar entender o que aconteceu com esse itinerário da Reforma Sanitária Brasileira, e por que o SUS foi pensado como uma política maior, se transformou numa política menor e acessória, e como a gente deve discutir alternativas para reconstituir essa política, de modo que ela seja apropriada pela população brasileira. Vamos aos filmes agora, então? Vocês foram bem cometidos nos comentários. Mas agora, entre as indicações dos filmes, a sugestão do professor Alcides também é compartilhada pelo Medeiros, que é o documentário SICO, dirigido por Michael Moore, que destaca o sistema de saúde americano. E por que esse filme para vocês? Na verdade, é uma análise comparativa, porque ele começa pelos Estados Unidos, mas ele passa pelo Canadá, ele passa pela Inglaterra, ele passa pela França, a Cuba também, e é uma discussão sobre a ideia da universalidade como um valor social. A ideia do compartilhamento de responsabilidades e de solidariedade entre os que têm mais e os que têm menos, de garantir a saúde como um direito social, um direito público, e não como um direito de consumo a procedimentos ou um direito de mercado. Então, esse filme, ele está disponível na internet, o autor disponibilizou, ele pode ser acessado no YouTube, é só pegar o nome, e está integralmente lá. Eu acho que é um filme muito importante para assistir e para se discutir. Algum comentário? Já falou tudo sobre isso. Se não, vou contar tudo, tenho que deixar os nossos espectadores com vontade de... Sim, mas o sempre polêmico Michael Moore também merece o comentário dele. Merece, merece um comentário dele. Vamos mandar de novo a capa aqui. É, na realidade, ele traz para nós todos os sistemas, e aí coloca principalmente essa questão de que o sistema não tem nada a ver com o sistema do país. Então, não é a questão do capitalismo e do socialismo, e sim da proposta do governo, do Estado, em relação ao bem-estar social da sua comunidade. Então, esse é o aspecto que eu vejo positivo, o mais positivo do livro, do valor social que nós temos que ter com a nossa gente, com a nossa... Se não tiver esse valor, então, o que adianta toda a tecnologia se não existe esse compartilhamento da solidariedade e do amor entre as pessoas? É isso que eu vejo no livro, no nosso filme. E, por fim, então, a dica do Dr. Jorge Eltz, que é o filme O Jardineiro Fiel, um drama que narra o envolvimento do poder com a indústria farmacêutica. Dr. Jorge, e a gente tem a falar? Justamente esse problema da questão do lucro na saúde, isso que eu estava referindo antes, que é um problema sério, que é a questão onde... como interfere a situação onde a doença começa o seu objetivo de lucro. E isso é um problema sério, a nossa vida. E isso é um problema que nós temos que denunciar. E, por isso, o filme faz essa denúncia, que é a questão de utilizar a doença como fonte de lucro. Um filme que tem a direção de um cineasta brasileiro, do Fernando Meirelles, e é um filme já há bastante tempo. Foi o que lhe surpreendeu mais, essa relação da indústria farmacêutica? Eu acho que é interessante porque vai contando como é que a indústria faz para... E é uma coisa, assim, que o que eles fazem é bastante triste. É que doer. Vale a pena. Eu já vi também... O senhor também assina embaixo. Assina embaixo a indicação. Bom, eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui hoje, todas as informações que vocês nos trouxeram. Muito obrigada e até uma próxima. E nós agradecemos também a sua audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reapresentação aos sábados, a partir das 2h da tarde. O programa volta na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.